O corpo de Lázaro Barbosa chegou em Goiânia no começo da tarde. Ele foi trazido no Rabecão do IML de Águas Lindas de Goiás. O corpo veio para Goiânia por causa da estrutura da capital. Lázaro Barbosa morreu depois de trocar tiros com policiais da Força-Tarefa. O confronto aconteceu no 20º dia das buscas pelo criminoso. Cerca de 270 policiais de Goiânia e do Distrito Federal participaram das buscas ao criminoso, apontado como autor da chacina da família Vidal, no dia 9 desse mês, em Ceilândia, no Distrito Federal. Essa imagem mostra Lázaro Barbosa perto da casa da sogra na madrugada antes de morrer. Segundo a polícia, Lázaro havia procurado a esposa e deixou 300 reais para o filho. Com ele, a polícia encontrou duas armas, macarrão instantâneo, remédio e também essa jaqueta camuflada que ele teria furtado em uma fazenda, além de 4.400 reais em dinheiro. Ainda não há previsão para a liberação do corpo de Lázaro Barbosa aqui do Instituto Médico Legal. A identificação oficial de Lázaro Barbosa já foi feita através das impressões digitais. Por enquanto, o que se espera aqui é que o corpo saia aqui de Goiânia e volte para a região de Cocalzinho. A morte de Lázaro Barbosa não encerra as investigações. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a polícia agora quer saber quem mais estava ajudando o criminoso a fugir por tanto tempo.